Meu Jesus Cristo Guerreiro forte nunca perde uma batalha E a segurança é estar nas suas mãos Sou estradeiro, campesino de verdade E as qualidades Deus que pôs em minhas mãos Trago comigo a cultura do meu pago Mas Jesus Cristo eu trago no coração Pessoa à noite, vou seguindo o meu caminho Vou agradecendo pelo dom que Deus me deu Com alegria vou vivendo pela fé Tocando o gai e cantando para o meu Deus Trago o chucrismo do galpão e da pionada Me sinto livre para cantar para o meu Senhor Nasci campeiro galopando a liberdade E o patrão velho lá do céu me dá valor Quando se fala em quatro patas de cavalo Lembrou outras portas que o nosso Jesus usou Um jumentinho carregava o nosso Deus Foi o motivo que o povo não lhe aceitou Desço na noite, vou seguindo o meu caminho Vou agradecendo pelo dom que Deus me deu Com alegria vou vivendo pela fé Tocando o gai e cantando para o meu Deus Em cada dia que amanhece, em cada aurora Vejo as belezas que o nosso Jesus criou Não estudou, não estudou em nenhuma faculdade Mas foi doutor de todos os lugares que passou Em cada rédea, em cada crina, em cada pialo Vou aprendendo muito mais com meu Senhor Pois é na prova, pois é na prova Que se cresce de verdade Mas é lutando que eu sou mais que um vencedor Desço na noite, vou seguindo o meu caminho Vou agradecendo pelo dom que Deus me deu Com alegria vou vivendo pela fé Tocando o gai e cantando para o meu Deus Desço na noite, vou me agradecendo pelo dom que Deus me deu Desço na noite, vou me agradecendo pelo dom que Deus me deu